Olá, eu sou Claudiana, diretora do documentário O Tempo e a Falta, e eu estou aqui para convidar vocês para assistirem esse filme que tem como tema A Solidão do Idoso. Ele foi gravado antes da pandemia e eu acredito que durante esse ano esse tema se tornou ainda mais preocupante, não só para os idosos, mas para todos nós que nos sentimos sozinhos, desconectados das nossas relações sociais. Esse filme vai ficar disponível por 24 horas na plataforma ensaiê.tv no dia 26 de novembro no Festival do Cinema de Vitória.